Olá amigos, o Jornal da Imprensa destaca hoje a entrevista com o senador Demóstenes Torres, do Democratas, e também com o deputado federal Roberto Malestra, do PP. Demóstenes falou sobre a votação do salário mínimo, a necessidade urgente das reformas política, tributária e também segurança pública. Nós temos que primeiro votar esse salário mínimo, mesmo se houver uma derrota nossa, nós queremos amarrar um salário mínimo excelente para o ano que vem, que ultrapasse os 600 reais. Tem a questão da reforma política, que eu faço membro da comissão, junto com ex-presidentes da república, ex-governadores, para a gente tentar melhorar a qualidade dos políticos no Brasil, encontrar a maneira do eleitor também votar de maneira mais simplificada. E aí vem essa briga toda, que eu acho que esse ano nós vamos ter também reforma tributária, nós vamos ter que mexer com a área de segurança pública, porque não dá mais para viver como se vive no Brasil hoje, com intranquilidade, com o cidadão não podendo colocar os pés nas ruas. E o ano promete, eu creio que nós vamos pegar fogo lá. O senador destacou que votará pelo salário mínimo de acordo com o desejo do seu partido, mas acredita que a tendência a ser aprovada pelos senadores será o salário mínimo defendido pela presidente Dilma Rousseff, de 545 reais. Nós vamos ter que votar fechado com a posição do partido, que é de 560 reais ou 600 reais. Mas naturalmente que acredito que a presidente da república vai aprovar, como aprovou na Câmara, com facilidade no Senado, o valor que ela quer. Um aumento maior não seria um problema ou entrave para a Previdência Social, por exemplo? Não tenho dúvida, mas eu acho que o governo pode cortar em outras coisas. O governo gastou demais no ano passado, já fez um corte de 50 bilhões e se cortar mais 5 dá para dar o salário de no mínimo 560. Eu acho que o governo tem condição de fazer isso. O senador falou também sobre a recente operação desencadeada pela Polícia Federal em Goiás, denominada de Sexto Mandamento, na qual culminou com a prisão de policiais militares acusados de envolvimento em grupos de extermínio. Primeiro, a polícia não pode se transformar em uma polícia delinquente, uma polícia bandida. A polícia tem que seguir os parâmetros da lei. Veja que a lei autoriza a polícia a usar a força em nosso favor. Um policial pode chegar, inclusive, num confronto a matar alguém para se defender, a defender a terceira, defender o patrimônio. A lei, nesses casos, diz que não há crime quando praticado, por exemplo, em legítima defesa. Agora, quando se organiza em Esquadrão da Morte, se transforma em bandido. E bandido tem que ser preso. Então tem que ser duas coisas. Primeiro, continuar incentivando a polícia a agir e agir de forma rigorosa. Agora, quando houver desvios e crimes, os criminosos que paguem. O deputado federal Roberto Balestra, do PP, revelou ao jornal da imprensa que está sendo formada uma comissão provisória para comandar o Partido Progressista em Goiás. Sobre a possibilidade dele ou o deputado Sandis Júnior assumirem o comando do partido, ainda é uma questão a ser discutida. Eu acredito que a decisão será por uma comissão provisória de consenso. Não se trata de Balestra nem de Sandis. É um consenso que nós vamos encontrar. Apesar do meu nome estar sendo ventilado, eu nunca pleiteei e acho que deve surgir do consenso. A maioria reúne e faz a indicação. Então essa é a tônica e é assim que o partido deve se comportar. A previsão é para quando essa comissão provisória? Isso é para já. Já era para ter até acontecido se não fosse o recesso parlamentar. Mas o recesso nos impediu exatamente no mês de janeiro de voltar a ter a comissão provisória já indicada. Ela deverá ser indicada agora, proximamente. E no mês de março, então, nós estaremos já com a nova comissão provisória regional estabelecendo ou nomeando as comissões municipais. O PP saiu dividido na última eleição. E uma das principais metas será aglutinar todo o partido em torno da base de apoio do governador Marconi Perillo. Nós já estamos aí com a maioria absoluta que o acompanhou. Essa maioria foi aumentada e o trabalho que o partido deve fazer é de integração maior e buscar, na medida do possível, a unanimidade. Apesar de sabermos que existem alguns companheiros que já divergiram no primeiro e segundo turno, mas que como política dinâmica, como o futuro só a Deus pertence, vai depender das circunstâncias e política fundamentalmente é circunstância para nós termos 100% do partido. Se não tivermos, nós teremos sempre uma maioria absoluta em torno do governador Marconi Perillo. Antônio Lessa Júnior para o Jornal da Imprensa.